Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui, mano, esse vídeo eu tô começando no meio da partida, no meio não né, no início, mas tipo assim, não caindo do paraquedas eu já matei um, porque eu tinha esquecido de botar pra gravar galera, achei que tava gravando quando eu matei o cara, eu pensei, pô, matei esse cara lindo hein, quer dizer, matei esse cara lindamente no caso, não sei se o cara era lindo porque eu não vi ele né mano, mas enfim, aí eu, putz, não tô gravando. Então é isso galera, já vai deixando seu like no vídeo aí, tá, tô jogando uma partidinha aí, é solo vs 2, se não me engano, tô meio perdido, ó que viagem, então já vai deixando seu like aí galera, compartilha, beleza, nesse vídeo aqui eu quero falar ok pra vocês, que vai ter outro majestade do solo, tá bom galera? Eu não sei se ainda estão abertas as inscrições, mas eu quero que vocês já fiquem preparados pra torcer por mim, porque esse eu vou dar a vida, tá, é, eu ganhei o primeiro rei do solo, pra quem não sabe, o segundo, eu cheguei até a final, mas, chegou na final, eu tinha viajado pra São Paulo no mesmo dia, e joguei de um hotel, e nesse hotel não tinha internet, e eu não tinha, e não pegava um sinal bom, então eu me ferrei, não consegui jogar direito, ficar 9x9 toda hora, morri no aberto, até passou na transmissão lá, eu andando no aberto assim, tipo igual bootzinho, porque tava sem internet, mas, é, nesse majestade do solo aí, eu vou tá dando a vida, eu quero muito ganhar, beleza galera, então, pode torcer por mim, que eu vou com tudo mano, começa mês que vem, novembro né, é, eu só, eu só não, eu não sei ainda, ainda estão abertas as inscrições pra todo mundo galera, tem que ver isso, mas eu quero que vocês comentem aí, se vocês se inscreveram, se vocês vão jogar, se vocês gostam de jogar solo, ou se vocês vão só torcer por mim, beleza? Eu quero ver geral na torcida galera, é muito importante, saber, tipo assim, ler os chats lá, vai na TV, vai, pum, saber que tem pessoas se inspirando, pessoas torcendo, aumenta muito mais a vontade de jogar aí, e a vontade de dar o meu melhor né, eu sei que eu tenho que jogar não só pra mim, mas pras pessoas que estão torcendo por mim, e confio, que eu vou bem né, não quero decepcionar ninguém, então, eu vou com tudo aí, pra esse majestade do solo, e, vou ser campeão, eu vou postar um vídeo assim ó, Quem é rei, nunca perde a majestade, é, vai ser massa, vambora, mano, tô jogando pouca ranqueada galera, agora, é, vai ter um intervalinho entre, o final das classificatórias e a final, né, então vai tá dando pra eu gravar mais vídeos aí, vou ter mais tempo livre e tal, então, vai ser massa, não, se bem que, ó o cara ali, hum, já toma no cocão, se bem que eu não vou ter mais tempo livre, porque, se é pra final, vou ter que treinar mais ainda né, Mas, eu vou dar um jeito, relaxa galera, pelo menos, ó, o vídeo, o último vídeo que eu postei foi uma semana, já é um avanço, tava postando uma vez por mês, tava postando uma vez por semana, pá, daqui dois dias já tem outro, ou três, vamos ver, acabando esse vídeo aqui, essa partida aqui, se eu, se eu conseguir ir bem nessa, já vou, pá, preparar o vídeo pra postar, e, fazer outro, mano, tô meio enrolado hoje, eita, calma aí, vai na calma, Galera, lembrando pra vocês que eu taco o gelo e depois agacho pra rilar, tá, não é pra ser um gelo agachando, eu agacho porque pode ter alguém atrás de mim pra me atirar, hum, eita, eu acho que o que aconteceu aqui, pô, calmou, relou to kit aqui, ó o cara lá, ó, tá vendo, agora eu não agachei, eu podia ter levado cá, pô, por isso que eu, tipo, eu taco o gelo em pé mesmo, que eu gosto de tacar só o gelo em pé, depois eu fico agachando pra rilar, né, aí parece que eu taco e depois, é porque eu taco e já agacho logo em seguida pra rilar, mano, aí parece que eu, ó o cara aqui, oi, mano, essa foice é a pelona, né, tipo, duas foiceadas no peito do cara, o cara morreu, agora vamos pegar essas trocações aqui em cima, cadê, o cara que tá atirando em mim, ele vai pagar por ter cometido esse pecado, ah, então você tá aqui, né, safadinho, bota a cara aí, calma, pô, não afoba, oi, toma dois capos, como é que ele morreu, pô, esse cara tá com vida extra de colete, bota a cara, enganou, caiu no pulinho, oi, ah, não, pô, ah, é vida eterna que ele tem, galera, não é vida extra não, vai tomar forçada, hein, calmou, pula aqui, vai, outro capo, ah, mentira, oxi, ah, não, que isso, pô, tive que ativar o CR7, já tava irritado já, pô, que onda desse cara, pô, eu dei uns 500 de dano nele, será que ele tá jogando alguma sala personalizada, tipo, só ele tá na personalizada, o resto tá na ranqueada, que ele botou 500 de vida, assim, só pra ele, né, aí, bom que eu tirei a muca, aí eu não sei se o dano tava contando ou não também, por isso que eu fico agoniado, vocês falam pra eu tirar a muca, mas eu fico agoniado sem muca, mas aí eu, né, aí eu tiro a Kelly e vocês falam que o meu boneco tá lerdo, então eu não sei mais o que fazer, né, vocês me deixam completamente confusos, que daqui a pouco até eu tô achando que a Kelly faz diferença, assim mesmo, sendo que não faz muito assim não, né, galera, mas se vocês insistem em ficar falando, ó o cara aqui, Ai, oi, eu pedi pra Deus um presentinho, olha quem pulou da janelão, agora vou esperar alguém vir salvar ele, né, mano, porque todo mundo tem um duo, né, menos eu, no caso, se eu morrer aqui é pra sempre, né, até a próxima partida, meu querido, agora esse aqui, ó, pra tá agonizando no chão assim, ah, sabia que alguém te amava, cara, oi? Ah, então você quer tomar uma forçada, né, você vai salvar mesmo? Não, não, você, você achou que é salvar mesmo, né, é sério, tipo, sério mesmo? Não, pensou o que, assim, ah, o cara tá me vendo aqui, mas, não, ele não vai me matar não, ele vai deixar eu salvar aqui, é sério que você pensou isso? Tipo, sério, não tá zoando nem nada do tipo, é realmente sério, né, realmente sério, suave, tem louco pra tudo, né, mas, eu vou falar o que? Não vou falar nada, né, vou respeitar, né, mano, às vezes tá agadiando ali e tal, e achou que ia poder salvar, mas a vida não é bem, oxe, é o cara aqui, pô, vai tomar, hein, hum, tomou, já ruxa, mete aquele ruxadão, bota a cara, ixi, olha lá, tá em choque, vou tacar uma granadinha só pra assustar, ó, oi, e ele devolveu, toma dano aí, porque eu não levei, agora você vai ver o seu, ah, você vai ficar nessa, né, Olha a viagem desse cara, se trancou, tô de foice, parceiro, se tranca não, oi, hum, eita, foice apelona, mano, mano, a foice é muito apelona, pô, que isso, pô, como é que pode, hein, mano, não tem como não, pô, uma foicada em cima do seu coco te mata, aí se você dá, ó, tipo assim, realmente, na vida real, se você der uma foicada na cabeça do cara, é muito provável que você vai matar ele, mas aí você dá um tiro com uma submetralhadora e tem que dar três tiros na cabeça, é algo meio louco, né, de explicar um jogo, porque se você der três tiros na cabeça, talvez você não mate, né, agora se você der uma foicada, você vai matar de certeza, com um soco de Kla, né, então é algo bem louco, né, um soco na cara vai matar de certeza, agora um tiro, hum, hoje não, né, então fica essa dúvida no ai, será que na vida real é melhor você se proteger armado ou com uma luva, se bem que o Kla não usa luva, então acho melhor você dar um soco na cara de alguém, você pode ter uma arma na cintura e você dá, hum, um soco na cara dele, beleza, essa é a lógica da vida, né, e eu tava dirigindo com a mão aqui, dei um soco na minha perna aqui com a outra mão e acabou doendo um pouquinho, então acho que se eu desse na cabeça de alguém, provavelmente essa pessoa não ia resistir aos ferimentos, né, que minha mão ia causar, pra quem não sabe aí, já fiz oito tipos de artes marciais diferentes, né, comecei a ir na capoeira, jogava Tekken 3, o Ed, meu primo, prendeu comigo, certo, tem cara ali salvando, e vambora, mano, amou, ah, então você tá atacando, hum, eita, amou, o cara foi pra um lado e pro outro, mano, sua sorte, eita, vai grudar em um, oh, meu Deus do céu, ah, não é possível não, mas sua sorte que eu tô gravando aqui, porque a ciência fica toda pesada, senão você ia ver, mano, quando eu não tô gravando, tô jogando treino, essas coisas assim, eu dou só capa de AC80, mano, mas eu boto na placa aqui, fica muito pesado o ROG Phone, mano, a ciência fica toda dura, não dá pra ser um instaplayzinho, pá, os caras tão trocando aqui, eu vou logo na foice, filho, ah, então, quer dizer que você vai correr de mim, né, acabou, hum, já tomou uma em cima do globo, ativou o CR7, fingiu que foi, mas não foi, quero papar isso aqui, aqui, calma aí, cara, calma aí que eu preciso papar isso aqui, ó, aí, papei, agora vai, agora vem você, vai, entra, entra na toca do lobo, entra, rapaz, mano, não tem como trocar de foice de pertinho, não tem como trocar com a foice, se você tá com uma arma atirando no cara, você, ah, tô de 12 nova, e vê o cara de foice, meu filho, corre, hum, você vai dar dois tiros no cara, talvez não vai matar de 12, ele vai te dar uma foice lá de cima do seu globo terrestre, que você vai ver o seu fim, olha, cara, você vai contar estrelinhas, tá, uma foiceada em cima do globo, você pode tá de capa 5, não tem saída, meu irmão, então fica esperto, o aviso foi dado, ouve quem quer, obedece quem tem juízo, é, a frase não é bem assim, né, velho, é que, o que importa é vocês entenderem, vocês entenderem o recado, né, o importante é entender o recado, é, escuta quem quer, eu acho que a frase, certo, escuta quem quer, obedece quem tem juízo, ou, não sei, mano, o importante é que é a mesma mensagem, tá, o importante é vocês entenderem o que eu quis dizer nesse momento, ó, o cara ali, hum, toma um capinho pra ficar esperto, nem quis matar, velho, isso aí foi só pra você acordar, ah, e você quer me matar na covardia, né, parceiro, suave, dá aquela relada aqui, porque o pai tem 270 de vida, meu apelãozinho, é, vocês querem aprender esse pulinho aqui, né, vou ter que gravar uma handicam, velho, e aí, você vai ficar escondido mesmo, cadê esse cara, meu, finge que vai, mas não vai, eita, fingi errado, se ele tivesse ali, ele ia estourar minha cabeça, opa, tá, parece que não tem ninguém aqui, cadê esse cara, olha ali, ah, tá me estressando já, ó, tipo aqui, galera, eu taquei o gelo em pé, grudadinho, pá, bonitinho, depois eu agachei pra ir lá, e parece que eu taquei o gelo agachante, eita, a movimentação da lenda, ah, movimento e ativo CR7, né, espertinho, esse cara tá achando que tá me intimidando, né, com essa balançada toda, para com isso, cara, dá uma segurada, tá achando que a vida é um bolinho, né, só aquela ameaçadinha, ó, ele aqui, você vai ver se você não vai tomar uma força de cima do seu globo, pra ficar esperto, vem cá, vem, eita, lá vem ele, vai balançar agora, eita, olha ele lá, onde é que já tá, essa lenda, você tá, com o botão de correr, bem ativado aí, né, a fera, ó lá, toma aí, pra ficar esperto, se eu tivesse de moco, eu ia ver ele, ó, se liga, ó, ele vai ouvir a granada e vai correr aqui, pum, correu, é, não foi dessa vez, ele tá em cima, vou só fazer o barulhinho da granada pra ver se ele pula, olha aqui, eita, tomou capa, deu dano até em mim, tomou um capinha pra ficar esperto, fica ligado, meu irmão, oi, ai, que isso, aí, ó, tá vendo, já dá o capa e mostra a sense, porque olha, que capinha ignorante, mano, já pulei botando, gastei duas balas só, pulei, pô, dois tirinhos na cara, ficou esperto, tamo junto, é nóis, só pra ficar ligado, né, pra aprender a respeitar as leis da gravidade, né, a lei do natividade, pra ser mais, né, mais exato, assim, eu tenho 45 moedas, a loja na ranqueada não deveria ter limite, não, mano, já dá pra comprar quanto gelo quiser, se eu só contar mais o tempo, não posso fazer exatamente nada, além de comprar, eita, vou morrer pro gás, um drone, corre, 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 pegou a árvore, ai, fiquei sem ar, tá, agora tá com dor, fiquei sem ar, não vou tacar, ai, cadê o cara, mano, o que vocês tão fazendo, velho, o que vocês tão fazendo, meu irmão, já caiu um e o outro tomou capa, dá até pena, valeu, 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 vai embora, vai embora, vai embora, que você não merece viver, eu matei o cara na moto, ele caiu do outro lado do muro, aí pra ele subir, eu, tá, beleza, vê se tem alguém ali, não tem, vamos subir nesse morrinho aqui, é safe, tá lá em cima no pedrão, não, não que vá fechar lá, né, exatamente, tá um pouquinho da garagem ali também, mas vou lá ver se eu acho que isso, né, porque o importante é matar, né, porque eu sou o melhor, se não pensarmos assim, eu sou o melhor, né, então temos que pensar, eu sou o melhor, tá, não sei como faz o mesmo certinho, mano, essa arma é boa para dar peito, se liga, olha, olha quantos de dano tira, galera, tá, então não tenha esse preconceito de, ah, tem que dar capa, não, galera, arma tirando 72 de dano, estoura o colete do cara, meu irmão, tá bom, você vai deixar ele muito mais estressado que você dar um capa, tá bom, ele vai ficar com mais medo se você dando peito que você dando capa, né, eita, calma aí, meu irmão, você tá muito estressadinho, vamos, calma aí, tá achando que tá atirando em quem, vai tomar no globo terrestre, hein, vixi, olha lá, ousado, como fica atirando em mim, você tá ousado aí, parceiro, hum, tomando cocão aí para ficar esperto, agora ele deve ter pensado que foi sorte, entendeu, mas se eu ficar rajando o peito dele, ele vai saber, esse cara vai estourar meu colete de qualquer jeito, tá, agora vamos dar uma olhada, ah, olha aqui o meliante, foi, hum, ah, ele balançou bem na hora, tacou, não, calma, tacou, calma, agora sim, vai ruxar, tacou um aqui, deu dano no pateta, olha lá, vem o outro pateta, amigo dele, amigo do pateta, calmou, gelinho, vou ter que apelar, tomar três capas, ficar esperto, olha o outro como vem, calmou, dá aquela girada aqui na bolha, toma na cara também, valeu, é, às vezes, ó, tá vendo galera, eu taquei o gelo e fiquei agachando assim, pum, pum, pra, eu agachei até na vida real aqui agora, pra não tomar, capa né, se tiver alguém encosta, aí parece que eu taquei o gelo depois agachei, tem que parar com isso, muita gente acaba entendendo errado, tá, tem eu, e mais dois vivos, quem será que sairá vencedor dessa batalha, na atividade, ou os dois proplayers desconhecidos, cara, eu postava muito vídeo assim, né, o proplay, highlight de um proplay desconhecido, oxe, um aqui, um aqui, ah, beleza, três tiros na panela, cadê o último, será que tá aqui na pedra, vamos ver o que tem de bom aqui, eita, muita granada, cadê, gelinho, tem não, nada de gelinho, cadê o último, eita, tá lá embaixo, não, não tinha como tacar gelo ali, mano, ah, meu Deus, velho, galera, então esse foi o vídeo, eu tô pratinho a dois aqui ainda, mas agora eu vou jogar mais ranqueadas aí, próximo vídeo já vou tá no diamante, espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo aí, tamo junto, muito obrigado aí, a presença de todos no vídeo, amo vocês, se cuidem, e, até o próximo vídeo, não sei quando, mas ele tá postando, sim, e, quero ver geral torcendo por mim, no majestade do solo, mês que vem, ainda vai ter muito tempo, vai ter muito vídeo até lá, mas é isso, deixa o like, compartilha, e me segue lá no Instagram, galera, que vai estar me ajudando bastante, arroba natividadeff, tamo junto, é nóis, se cuidem, e até o próximo vídeo, valeu, fui!